Oi meus amores! Deixa eu pegar o fone aqui que tá barulho Oi meus amores! Tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim com um vídeo de finalização pra vocês e a finalização de hoje é uma fitagem estruturada no meu cabelo vai ser maravilhoso porque meu cabelo ainda tem muito escabré e não tem tanta definição por conta do escabré e essa finalização ela define demais os cachos, demais mesmo dá um pouco mais de trabalho dá, mas vale muito a pena porque os cachos ficam super definidos, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, se você gostar não esquece do gostei, se inscreve no canal para me ajudar, falta pouquinho pra chegarmos a 7 mil inscritos então se você não é inscrito no canal se inscreva e ativa o sininho para continuar me acompanhando então gente, já dividi todo o meu cabelo como vocês podem ver e já passei óleo nele, o óleo que eu usei foi esse óleo aqui da Salon Line que eu sempre uso e o creme que eu vou usar é esse aqui também da Salon Line só que aqui dentro tem uma misturinha de cremes que eu fiz com a hidratação da escala o meu outro creme de pentear e esse cremezinho então eu fiz essa misturinha e a consistência ficou perfeita, perfeita demais não ficou tão ralo nem ficou tão grosso devido a hidratação da escala é bem ralinha mas quando eu misturei com os outros cremes e balancei ficou essa consistência amei demais então vou usar essa misturinha hoje no meu cabelo então gente, como vocês já sabem o que eu faço eu já borrifei um pouquinho de água já borrifei um pouquinho de água e já desembarassei o meu cabelo então agora eu vou começar a finalização como vocês podem ver aí já fiz a parte de baixo agora eu vou fazer essa parte com vocês como vocês podem ver eu faço a fitagem normal e essas fitinhas que se formam eu vou umas eu faço enrolando quando eu vejo que não define tanto eu faço enrolando e outras eu só vou dando uma puxadinha nela pra enluvar tipo eu vou enluvando ela rapidinho mesmo quando eu solto como vocês podem ver já tá bem definido é antes de eu fazer isso vocês veem que eu enluvo a mecha toda então eu já deixo o cabelo bem enluvadozinho com o creme bem penetrado no cabelo como vocês podem ver daí eu vou fazendo o restante do cabelo do mesmo jeito vou molhando como eu sempre faço a mecha já tá desembaraçada vou passando o creme e luvando bem depois eu faço as fitinhas e vou fazer dessas fitinhas os cachos desse lado aí do meu cabelo como vocês podem ver ele é menos definido do que o outro lado então esse lado aí eu dou uma tensão maior fazendo o dedo listo e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Porque só com a fitagem não ia dar certo, não ia definir. Mas o restante do cabelo tá super definido, demais, 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 ó. Ainda tá um pouco úmido por dentro, mas se eu fosse esperar pra secar tudo e ia chegar a noite, eu não ia terminar esse vídeo, porque meu cabelo demora muito pra secar quando tá com creme. Quando tá sem nada, seca assim rapidinho. Mas é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.